Oi gente, estamos ao vivo da live do Entre Pais Sanos, a nossa live semanal todas as quartas-feiras, às oito horas da noite, que tem o objetivo de trazer o que há de melhor da cultura gaúcha, da cultura nativista, esse que é um programa de televisão em canal aberto, mas que por causa da pandemia a gente não pôde mais fazer a gravação no estúdio, né, por causa da contaminação e começamos a fazer essa live já há alguns meses, todas as quartas, às oito horas da noite. Isso nos possibilitou, a gente sempre tem que ver o lado positivo, nos possibilitou trazer artistas de outros estados, fizemos até de outro país, com o Gabriel Selvage, estamos trazendo artistas de outras localidades do Rio Grande do Sul, que dificilmente vêm até Pelotas, então isso também ajuda a gente poder ouvir, poder conversar um pouco com esses artistas do nosso Rio Grande do Sul e que estão fora dele e que vocês possam ver o seu artista preferido, pedir música, deixar recado. E essa live tem o apoio da Casa Blumenau, aqui em Pelotas, que fica na rua General Azores, aqui na 7 de setembro, ela que está aberta e que está com todo o protocolo exigido, atendendo uma pessoa, né, por atendente, por vendedor e que tem tudo que tu pode imaginar em cama, mesa, banho, tecido, vestuário masculino e feminino, cortinas, tapetes. A gente diz que é a loja da boa compra, por quê? Lá são as melhores marcas e com preço que cabe no teu bolso. Então é na General Azores, que é na 7 de setembro aqui em Pelotas e na rua Alfredo Borne, em São Lourenço do Sul. A gente agradece essa parceria tão importante que está com a gente há mais de 10 anos. Um beijão por apostar na gente, por apostar no jornalismo local, no programa que mostra as nossas tradições gaúchas. Um beijo para a Lise e para o Walter. Bombas Fama, lá de Santo Ângelo. Ela que é a responsável pela nossa erva. Como eu sempre digo, a gente tem uns telespectadores, uns internautas de primeira e os artistas também de primeira qualidade. Então é claro que a erva mate não poderia ser outra que não a Fama. A erva mate Fama, vou mostrar aqui para vocês a embalagem. Ela é gourmet, ela é orgânica, sem lactose, sem glúten e sem açúcar. Isso mesmo. Sem lactose, sem glúten e sem açúcar. Tem muitas pessoas que não podem usar essas substâncias. Então, você pode ir pelo site famasmais.com.br E lá, eles têm mais de 20 anos de tradição, eles fazem cuias personalizadas. Olha que bonita essa nossa cuia em relevo do Entre Pais Sanos, o pé de Nox, a bomba de Nox. Ela, embaixo ali, ela desenrola, desenrosca. Aí tem para limpar, não tem perigo, vai ali e limpa. Porque a gente tem que ter muita higiene sempre. E cada um com o seu mate. Cada um com o seu chimarrão. A gente agradece muito também. Ela não tem aqui na zona sul de Pelotas. Mas acredito que vai ter algum vendedor que vai se antenar, algum representante comercial. Ela que é uma erva especialíssima, verdinha. Olha aqui como vocês podem ver. Verde, sem lactose, sem açúcar, sem glúten. Ela é avaco, ela é gourmet, ela é totalmente diferente. Então, para poder adquirir, pedir a sua cuia personalizada, de todos os tamanhos, de todos os tipos. Com bombas folhadas a ouro branco, a ouro amarelo. É só ir no site famamais.com.br E hoje... Vocês viram que eu estou com um foguinho aqui atrás, né? Ai, fui eu que fiz esse fogo, gente. Eu que fiz o fogo, ó. Porque aqui em Pelotas, essa madrugada, eu fiquei impressionada. Essa madrugada, acredito que a gente tenha sido a cidade mais fria do estado. Umas seis horas, cinco horas da manhã, elas estavam marcando três graus, né? Em casa. Então, hoje eu resolvi aqui fazer esse fogo lindo aqui. Aquecendo as costas, aquecendo a alma. Com esse chimarrão maravilhoso e com esse nosso entrevistado, que é de primeira qualidade. Ele é cantor, compositor, violonista, arranjador. Começou a carreira aos 13 anos, bem guri. Participando de festivais amadores, rodeios, grupos vocais de invernadas artísticas. De São Gabriel, ele já venceu vários dos principais festivais nativistas. Em 2015, ele gravou o seu primeiro CD, Solo Coração de Campo. Em 2018, lançou o CD do Meu Rincão. Hoje, na nossa live, ninguém menos do que lá de São Gabriel, André Teixeira. Vamos chamar ele aqui, que ele vai seguir nos contando um pouco da tragédia. Cantando muito com a gente. Muito, porque tem estrada. Esse grande instrumentista, intérprete. Buenas! Buenas! Boa noite, caramba! Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e tu? Tudo jóia por aí, friozito? Fogo? Bah! Aqui, essa madrugada, foi um frio de lasquear aqui, de renguear cusco. E aí, São Gabriel, como é que tá? Pois é, deu uma esfriadinha, né? Deu uma garoa pequena e voltou o friozito. Era previsto, né? É, nós também... Não, e a gente também tá no inverno, né? A gente acaba que o anormal e o calor, né? Se fizer muito calor no inverno, porque alguma coisa tá errada, né, Fernanda? É, mas tá tudo errado, André. Tá tudo modificado o tempo, né? Eu queria te agradecer imensamente porque a gente teve que trocar essa live por problemas de saúde aqui na minha família. Acho que nós trocamos duas vezes, né? Trocamos duas vezes. Nossa senhora! E duas vezes... Isso, que horror. Pra ser de junho, né? Duas vezes... E depois dessa coisa aí, mas tudo tranquilo, estamos aqui com muita... Duas vezes por problema de saúde, com pessoas diferentes aqui na minha família, mas graças a Deus estão se recuperando e assistindo a nossa live, com certeza. Que eu queria, assim, te agradecer muito. Eu li um pouco da tua trajetória. Tu que com 13 anos começou aí na Lida, como é que surge pra ti a música, André? Bom, primeiramente, eu que te agradeço, Fernanda, pelo convite. É uma alegria grande, satisfação imensa a gente poder estar conversando aí hoje e fazer parte do teu programa Entre Pais Sanos, né? Porque, na verdade, é a primeira vez que a gente pode estar participando... Tete a tete, falando, conversando. Exatamente, né? E agradecendo a presença de todos os amigos aí que nos assistem. E pra gente conversar, pra usar um pouco, né? De música, falar vários assuntos aí em relação a isso e cantar também, né? Então agradeço aí a presença de todos os amigos aí que estão chegando, que já estavam desde o início ali contigo. Eu era um deles, viu? Eu vi! A gente teve um probleminha de conexão, porque aí eu fui ver o que que era. É que o nosso computador de casa aqui tava ligado. E aí é o Wi-Fi. Então ele vai e cai, vai e cai. Até rimou. E aí eu fui ali e desliguei. Porque eu tô bem pertinho aqui do escritório. Aí eu desliguei. Porque é do Wi-Fi, né? Mas agora tá tudo ok. Tudo ok. Maravilha. Então, tu perguntaste ali sobre o início exatamente. Foi aos 13 anos que eu comecei a participar efetivamente, né? De concursos aí, festivais amadores, de PIA, que eu costumo dizer, né? Mas aos 11 anos eu fui apresentado ao instrumento e comecei a aprender a tocar, né? E cantar. Aprender eu vou aprendendo até o resto da vida, né? A gente sempre tá aprendendo. Mas eu comecei a aprender com 11 anos. E aí foi, assim foi por conta, né? Até hoje. E André, tem na tua família alguém que cante, que toque, que traz na veia esse dom artístico? Tem, tem. Eu, na verdade, eu trago isso, né? Pode ser dizer de berço, porque os meus avós tinham... Me ouvem bem? Agora sim. Tá. Tu falou os meus avós... Os meus avós... Sim, exato. Os meus avós paternos, né? O meu avô tocava gaita, a minha avó tocava violão. E a minha avó materna cantava em coral de igreja. Então, já vem daí, né? Essa relação com a música. Tá. E aí tu já tinha... Porque a gente sempre fala, ah, eu tenho ouvido. Tu já cantavas antes, assim? E depois tu foi te aprimorando? Tu já tem esse dom? Esse dom do canto? É, e aí o primeiro contato que eu tive, né? Além disso, eu sempre gosto de dizer que eu tive as primeiras influências musicais em casa, né? Com contato com música, escutando sempre muita música, né? Meus pais sempre ouviram muita música e dê qualidade. Meu irmão mais velho também. E dê diversos estilos, né? Principalmente rock. Rock dê muito boa qualidade, assim. E envolvendo, obviamente, música gaúcha, regional. E outros vários estilos. Enfim, samba, dê tudo um pouco, assim. E eu tive uma passagem pelo coral do colégio, na segunda série. Ah! Exato. Aí foi o primeiro contato efetivo com a música. Foi no coral do colégio. E foi... Daí pra diante, na verdade, eu não tinha ainda a intenção de seguir estudando música. Enfim, foi um período. E aí deu um intervalo de alguns anos ali. Eu tive o contato, primeiro, com o violão. E aí, sim, que eu comecei, né? Porque tu disse a idade, né? Mais ou menos ali. Mais ou menos, não. Foi aos 11 anos de idade que aí se estendeu para o aprendizado mesmo. E aí, tu já entrando no CTG ou antes? Ou tu já participando do CTG? Não, eu fui participar depois. Então, justamente, a primeira vez que eu participei de concurso, de violão. Não foi de intérprete, foi de violão. Logo, na sequência, praticamente junto, eu comecei a participar do CTG Tarumã. É o CTG que eu dancei durante quatro anos, aqui em São Gabriel. Ah, é dançarino! De invernado! Tem que passar por essa escola aí. Eu acredito que é muito... Eu digo, tem que passar porque eu acredito que é muito positivo. E foi uma escola muito boa. O pessoal está chegando aí. Sintam-se todos abraçados. Agradeço a presença de todo mundo que está nos assistindo aí. Que a conversa vai... Não, e eu vou começar depois. Agora eu vou botar as luna, os óculos. E vou ver pelo outro celular, já para ir dizendo depois quem é que está e tudo. Maravilha. Aí a gente já vai dizendo. Kiko Gularte. Kiko Gularte do quarteto. Meu irmão, Rodrigo Teixeira, ali. Ó, vamos botar os óculos. O Luan, filho do seu Luzardo. Francisco Luzardo, poeta gabrielense. O Luan, inclusive, dança no CTG Tarumã. E eu estava falando, justamente, foi esse período aí que eu dancei no CTG Tarumã. Logo depois que eu concorri pela primeira vez, em um concurso de violão. E, enfim, o vínculo todo e o círculo de amizade que a gente tem dentro do CTG, pelos lugares onde a gente viaja e conhece tanta gente, faz tantas amizades, né? E após esse período eu comecei, né? Quando parei de dançar, eu comecei a cantar para os grupos de dança. E aí... Aí nas invernadas aí tu começasse, né? Exato. E nesse período, ali pela volta de 2001, antes disso, na verdade, eu já participava dos festivais locais daqui de São Gabriel, né? Que devia... Deve ter sido em 99, a primeira vez que eu participei do festival. Em 98 ou em 99, que é a primeira vez que eu participei do festival local aqui em São Gabriel. E aí, depois disso, vieram muitos prêmios em vários festivais. E aí, em 2007, tu acompanha o grande acordeonista Edilberto Bergamo na Argentina. E tu participou da gravação de um documentário sobre o Chamamê, é isso? Isso aí. O Edilberto, conterrâneo, amigo, colega, né? Tenho vários colegas e eu fico muito orgulhoso por tantos artistas aqui da minha terra, né? São Gabriel é um berço, né? Revelou tantos artistas aí, músicos, instrumentistas, poetas. Se a gente vai citar, esquece de muitos aí. Tem, tem vários. Inclusive, o Edilberto teve no programa, eu acho que foi com o Marcelo Oliveira. Acho que foi com o Marcelo Oliveira que ele veio no programa. Baita acordeonista, uma excelente pessoa também. É, exatamente. Um gaiteiro sensacional, extraordinário. Então, o Edilberto, meu irmão, tá aí, o Rodrigo, que tá aí assistindo a live. O Rodrigo foi colega do Edilberto no colégio. O meu irmão mais velho. Foi colega do Edilberto. Todo mundo da tua família, então, teus irmãos todos estão na música. Não, eu me refiro no colégio. O meu irmão foi colega do Edilberto no colégio. Exato. Tá. Então, aí teve mais essa relação. Aí toda minha esposa também foi colega do Edinho também no colégio. Então, as coisas vão se interligando, né? E tem toda uma amizade, um ciclo de amizade desse pessoal aqui, dos músicos, que uma coisa vai puxando a outra. Tudo tem... Eu acho isso muito legal. As coisas vão se encaixando. E eu, por ser de uma geração mais nova, eu comecei... Eu comecei escutando muito esse pessoal todo aí, né? E, claro, me espelhando, buscando referências, né? Influências musicais. E depois anos aí, vamos dizer que... Uns quatro, cinco anos eu já estava conhecendo eles pessoalmente. E tive a oportunidade de a gente já poder estar junto em alguns lugares. Enfim, lá em 2007 a gente fez um... A gente já tinha tocado junto antes em algumas oportunidades, né? Mas eu gosto de citar essa participação porque o Edilberto me fez esse convite, esse documentário. É um documentário muito bonito. Ele riu suena. Que está no YouTube. Quem quiser procurar aí. Ah, dá pra ver. Isso, a convite do Jajo Cáceres, acordeonista, cantor, compositor argentino. E esse documentário trata da história do Tiamamê no mundo. Tem várias participações. O Edilberto foi convidado para participar representando o Tiamamê brasileiro, sul-brasileiro. Sim. E me convidou para ir acompanhar ele. Lá fomos os dois. E o fotógrafo, Bajência Alexandre Teixeira, tem imagens maravilhosas aí dessa... Nossa. Aí, assim, antes da gente passar para 2011, que aí tu canta com os chimangos. Tu ficou seis anos também com César Oliveira e Rogério Mello. O que que tu poderias tocar para a gente, assim, uma música que tu... Não sei se tu preparou, mas alguma coisa que tu queira... Que tu goste de tocar. Antes da gente ir indo, assim, uma coisa que tu... Uma música que tenha um carinho, que tu... Que te toque alguma coisa. Aliás, todas tocam, mas... Que tu goste de tocar. Para a gente ir aí conversando e indo um pouquinho. Claro. Como tu falaste, né, Fernanda? A gente tem um carinho especial por cada criação da gente, né? Cada música que a gente cria, que a gente compõe, que a gente faz. Mas, enquanto eu falo isso, eu ainda não decidi qual música eu vou cantar. Enquanto eu vou falar... Não, mas é bom. É bom porque vem. Vem de acordo com o clima. De acordo com o neoastral. Exatamente. É isso aí. Eu quero cantar. Eu acho que está aí o pessoal presente. O pessoal lá de... A Helena, se eu não me engano, a Ângela que está aqui. É a minha esposa, a Ângela Lemos Teixeira. Ela comentou que a Helena está por aí. A Helena é do pessoal lá de São Luís do Purunã, lá do Paraná. E a Helena adora essa música que eu vou cantar aqui, que é uma parceria com o Edilberto Teixeira. A Helena é uma guriazinha de seis anos de idade, muito querida. É, e eu vou mandar, vou aproveitar para mandar um beijo então para a Catarina Oliveira, que está em Canguçu, que tem sete anos, que nos acompanha sempre, que é minha priminha do coração. Essa também vai para ti. Grande beijo. Eu vou... Eu não tenho certeza se a Helena está aqui. O pessoal comentou aqui, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Essa parceria com o Edilberto Teixeira. Eu vou botar os óculos agora e vou anotando o nome das pessoas que estão aqui. Eu estou te ouvindo maravilhosamente bem. Pois é, está bom o som? Então, que bom. Excelente. Que bom. Essa música venceu a edição mais recente da Sapecada da Canção Nativa de Lages, né? Que foi o ano passado. E uma parceria com o Edilberto Teixeira, poeta, conterrâneo, gabrielense. Que tem um conjunto de parcerias muito grande com ele. Devo ter quase 15 músicas junto com esse compositor, poeta, que eu não conheci pessoalmente. Ele faleceu em 98 e deixou um acervo imenso de poesia para as futuras gerações. E esta poesia foi escrita na década de 70. Ele escreveu da década de 50 até a década de 90. Essa foi escrita na década de 70. Se chama 5 e meia da manhã. E só o destino para explicar como essa música, como essa letra veio parar comigo anos... Em contigo. Exato. Através do filho dele e da família, né? Os quais eu mando um grande abraço aos que nos assistem. E com certeza tem alguém, tem uma família grande. Essa teixeirada aí que está ouvindo. 5 e meia da manhã. Inclusive tem um clipe no YouTube aí, para quem quiser assistir também. Ó! Que foi lançado em dezembro, né? Bem recente. 5 e meia da manhã. É hora de aguardar os peleiros. Porque o céu está solendo e o patrão já levantou. Logo vem o gelou, horas, três marinhas. Fome, morre, a moeira ressuscitou. 5 e meia da manhã. 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 Um cardeal pede a mora do seu canto, comemora a manha glória a tua estância. Um cardeal pede a mora do seu canto, comemora a manha glória a tua estância. Um cardeal pede a mora do seu canto, comemora a manha glória a tua estância. Um cardeal pede a mora do seu canto, comemora a manha glória a tua estância. Um cardeal pede a mora do seu canto, comemora a manha glória a tua estância. Um cardeal pede a mora do seu canto, comemora a manha glória a tua estância. Um cardeal pede a mora do seu canto, comemora a manha glória a tua estância. Um cardeal pede a mora do seu canto, comemora a manha glória a tua estância. Um cardeal pede a mora do seu canto, comemora a manha glória a tua estância. Um cardeal pede a mora do seu canto. Porque ela retrata realmente toda a salida, né? Que até hoje, se a gente for ver... Se a gente for ver... Eu me lembro que quando eu era pequena... Que a gente tem campo, a família toda tem herval, né? A gente era guria, criança... E a gente chegava a se acordar com as galinhas, porque não era... Olha, era se acordar com as galinhas mesmo, era noite. E a gente fugia, fugia de tio, de pai, de mãe, pra ir ver tirar leite. Porque era cedíssimo, né? E a gente adorava, era uma coisa assim... A gente ia pras férias, então era primarada toda lá. E era maravilhoso, as galinhas ainda dormindo. Eu me digo, mas o que que é isso? Hoje não existe tanto assim, né? Eu acho que deu uma... Deu uma diminuída, né? O pessoal tá se levantando um pouco mais tarde. Exatamente. Parece, pelo menos. Cotidianos diferentes, né? Atividades diferentes. Isso se molda pra cada estilo de vida, de trabalho, enfim, né? De tudo que envolve esse tipo de coisa. Mas é muito bonito, né? Como poesias assim retratam, né? Com tantos detalhes, com tanta riqueza, esse cotidiano rural, né? No caso, de uma estância, de uma propriedade rural, de uma estância, de uma fazenda, enfim... Sim. De uma chácara. Enfim, né? Do meio rural, né? Do campo que a gente canta com tanto apreço, né, Fernanda? Eu acho que a essência da nossa música regional é essa, né? Cantar o que é nosso. Claro. E o campo é uma verdade que a gente canta. E aí eu vou mandar beijos aí, dizer quem é que tá, né? Porque o pessoal... Gica Vieira, Karen Schir, Fabiano Calistro, Ângela Teixeira, que é a esposa? Não? É, né? Beijo, Ângela. Jefferson Pagno, programa Retratos da Pampa, obrigada. Helena Melo, que foi que tu falasse, menininha? Ela disse ali, obrigado, tio André. Beijo, querida. É uma queridona. É o amor, né? Rodrigo Teixeira. Gilceia Correia. Beijo, Rodrigo. Prazer. Guilherme Morales, que já tá pedindo uma música. Andrei De La Gassa, que disse que é teu grande fã. Botou ali, que é teu grande fã. Ellison Ferreira, Helena Melo aí, botei de novo. Jean Melo, Sinuelo Agropet, João Fácil, ele tá indo, gente. Aí já me disseram lá de Canguçu que é a Catarina, que é a Nilza, que é o Maurel, que é a Cristina e a Rosália. Um beijão pra vocês também. Olha, tem gente aí, hein? E bom, tô vendo o Andrei Rocha aqui. O Andrei, fotógrafo, participou desse segundo trabalho, que é o do meu rincão, segundo disco da gente, né? Com fotografias, enfim, baita parceira. Obrigado, Andrei. Rafinha Puerta, lá de Lages. Grande abraço, meu amigo, grande músico, né? Sim. Sinuelo, agropecuária Sinuelo ali. Isso. O Josué e... Vamos ver aqui. Não, já tô... Tem que botar óculos, senão tem que ficar muito pertinho, assim. É. O Andrei... Eu vou botar umas linhas de contato. É isso aí. O Andrei da Lagasse é um rapaz novo, músico, lá do Paraná. Inclusive, faz umas aulas de violão comigo. Que legal! E vai seguir teus passos, pelo jeito. Eu tô passando um pouquinho que eu sei pra ele, né? A gente sabe bem pouquinho. Eu não sei, eu consigo dizer que eu não sei nem pra mim, mas o pouquinho que eu sei, vamos compartilhando. Não, e eu sempre digo que o que fica da gente é o que a gente passa. Eu tenho essa teoria em todos os sentidos, né? Acho que o que fica da gente é o que a gente passa, né? É isso aí. Isso aí a gente tem certeza que vai permanecer, né? O que a gente passa. Sim. E aí, em 2011, tu toca com o grupo Os Chimangos, né? Durante uma turnê na Europa. E aí, tu te apresenta na Hungria, Eslováquia, Romênia. Países, assim, muito estranhos até, assim, não escutar. Até agora eu não ouvi ninguém desses convidados que eu tenha entrevistado que tenham me dito. Olha, eu tive nesses países. Não, geralmente a Alemanha, França, Portugal. Pois é. Como é que foi essa tua ida, assim? Isso. Eu já trabalhava com César Oliveira e Rogério Mello. Comecei a tocar. Ah, tá. Vocês já estavam juntos. Tá. Em 2010 eu já trabalhava. Então, ali, logo no início desse período com eles de trabalho, a gente recebeu o convite para acompanhar Os Chimangos, né? O grupo de arte nativa Os Chimangos de Caçapava do Sul, um grupo de arte folclórica, de dança, em uma turnê na Europa. E fomos eu, o César Oliveira e o Edilberto Berga, né? Esse trio. E também o Ivan Letelier, né? Chileno, grande amigo, grande músico. Toca canha, flauta, charango, enfim. Aquela música peculiar folclórica, né? Da América Latina. E esses quatro músicos, esse quarteto que acompanhou o grupo de arte nativa Os Chimangos. Esses países foram os países onde nos apresentamos, né? Tivemos durante um período de 24 dias, 23, 24 dias. E passagens por outros países também, como Áustria, Suíça. É, por aí. Porque a gente fez a última viagem. Da Hungria para a França foram 18 ou 20 horas de viagem de ônibus. É verdade. É, cortamos de leste a oeste a Europa e... E como é que foi a receptividade, André, lá? Como é que é assim? Maravilhoso. É, maravilhoso. Primeiro dia a gente desembarcou em Paris e fomos para Budapeste. Fizemos essa escala. E de Budapeste a gente foi para uma cidade chamada Nirado, que no caso na Hungria, né? Mesmo. E fomos recebidos por famílias. Cada família hospedava dois integrantes, né? Do grupo. E eu e o Ivan Letelier ficamos na casa de uma... De um casal muito querido, muito especial. A mulher era secretária de cultura da cidade. E o esposo dela fabricava uma bebida muito típica da região lá. Inclusive... Tavas bem, então. Tava até... Era tudo que a gente queria. De chegada, assim. Chegar comemorando, brindando já. Sim. Coisa boa. E é uma receptividade maravilhosa. É. Maravilhosa, assim, a receptividade daquele povo em todos os lugares onde estivemos, né? E era sempre mais ou menos assim. Alguns membros dos grupos folclóricos de lá hospedavam o grupo que chegava. Então, em alguns lugares foi diferente, mas, enfim, muito especial, tudo muito peculiar. Os lugares onde a gente esteve particularmente não eram lugares onde o violão, por exemplo, fosse uma coisa comum. A Espanha é onde realmente é um berço do violão, da guitarra, né? E os lugares onde a gente esteve realmente a música... Bom, isso nasceu lá, né? Sim. Mais instrumentos como o violino, enfim, mais instrumentos harmônicos, né? Então... Então, você via muito pouco, né? Eles olhavam e eu com o violão até achavam... Estranho! O que que é isso, né? Algo que era diferente. Tem, né? Claro! Eu imagino eles que, de repente, até achavam de cara que nós éramos talvez até da Espanha, porque daqui a pouco usa uma boina que tá parecida com uma Catalunha, que é os que... É, é. Usado na Espanha. É muito interessante, assim. Enfim, é uma troca, né? É um troca muito interessante, muito legal. Tá. E aí, vamos agora pra outra música tentar intercalar. O Guilherme me pediu... O Guilherme me pediu... João Facão. João Facão? Pode ser. Não sei se tá... Guilherme Moraes, ele é daqui de Pelotas. Ele tem uma... Uma... Uma agropecuária. Queimala de garupa. Ele era daqui de Pelotas. Tá em Canguçu agora. Conheço... Declamador. Poeta. Conheço... Não pessoalmente, mas conheço dele. Ah, gente bueníssima. Gente bueníssima. Grande abraço pra ti. Bueno, é... Vamos atender o pedido. Não sei se... É João Facão, mas não sei se tu te lembra. Por... Ou se tu quer tocar outra. Tá do teu agrado. Tá bom, não. Pode ser o João Facão, sim. Com certeza. Essa música é uma parceria com o Rogério Vigagrã. Parceiro... Conterrâneo, grande poeta cabrelense. Uma grande figura conhecida e de todos aí. E... E tá no meu segundo disco. Tá no disco do meu rincão. E... E é uma música muito... Que eu gosto muito. Tá no repertório inclusive do show. Né? Então... Vamos cantar. João Facão aí, parceria com o Rogério Vigagrã. E aí a gente depois volta pro teu primeiro CD. Pra falar um pouquinho. Isso aí. Um facão palmeio calmo. Num tramontino três mil distantes. Que até parece um pincel. Sobre o manejo do artista. Revolendo com destreza num dom. Troca de mão. E do jeito debochado. Arrasta a ponta no chão. Não. E do jeito debochado. Arrasta a ponta no chão. Não. Facão gato do mato. Não. Viz que tenha pulo. Não. Ocupentei a sorte. Tava feita pra curto. Mas quando Deus se distrai. Brinca com as coisas do já. E do jeito que o lobo rodei. Escarga igual touro bravo. Opa. 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 na nuca, pra enxergar o mundo da volta que a opiceta nunca pisa no chão espera o golpe do outro vão tirar seu corpo fora, tomando o taço do fogo vão tirar seu corpo fora tomando o taço do fogo na redondez falando de palma em toda ponteira como xingar nas bailandas em comércios de carreira no alto acampulha quem escolha o que é bem por cima rebate ferro com ferro com maestria na esgrima rebate ferro com ferro com maestria na esgrima no alto acampando a troquela de rio das regras do namoro na TVT que na riva a zinca larga de estouro porém sabe que a coragem por fraqueza se anuncia se o medo for pra enxergar e a força por covardia e a força por covardia por justiça ou diversão brilhando com a própria vida no fundo de algum entendendo e vendo o tempo em que o homem sem fibra não era aceito é mais que ser peleador morria pelo respeito é mais que ser peleador morria pelo respeito linda também aquele ritmo bom maravilhosa e aí então aí tu lança então o teu primeiro CD em dois mil peraí e quinze e dezessete não dois mil e quinze dois mil e quinze que é o isso o coração de campo né e como é que foi assim tu tu saíres de um de um grupo inclusive quando tu tava com o César com a dupla César Viveira e Rogério Mello tu tu tavas participando do grupo né gravaste todos os trabalhos nesse nesse tempo que tu tivesse e vocês foram indicados ao Grêmio Latino né e teve cinco composições tuas isso aí eu tava aqui tocando na tela pra ajustar essa luz mas é que tá boa né não tá escuro né tá boa eu é que tô clara demais eu taquei uma luz aqui de cabeceira eu é que tô que é um um fantasma imagina e aí essa foi um espetáculo hein obrigado obrigado Fernando eu 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 parei de trabalhar com o César com o Rogério em em dois mil e dezesseis não é parei a gente modo de dizer né parei de acompanhar sim depois que eu que eu tinha parado acompanhei mais alguns shows ali quatro ou cinco meses depois eu acompanhei pra quebrar um galho do Maikinho ali que o Maikinho tava na Europa justamente com o Chimangos também ele acompanhou oportunidade mas enfim é eu lancei meu primeiro disco enquanto ainda trabalhava com eles né em dois mil e quinze no caso gravei o primeiro disco inclusive no estúdio do do César né o estúdio Bar eles tem participação no disco também cantam uma música comigo César e o Rogério fazem a participação especial aí no disco e e esse período em que eu trabalhei com eles como falaste eu participei dos discos né dos trabalhos gravados pela dupla e o disco era assim naquele tempo foi um deles né e o que eu destaco por esse motivo né ele foi indicado ao Grêmio Latino com como disco de música de raiz melhor disco de música de raízes brasileiras isso nossa recebeu a indicação o Rogério foi parabéns o Rogério foi lá em Las Vegas não receberam o título mas a indicação mas só se indicado pelo amor de Deus já é né uma vitória exato e eu assino a autoria de cinco músicas neste trabalho e gravei os violões enfim juntamente com o Marcelo Caminho que também eu tive privilégio já de aqui no estúdio estar com ele também estar com ele na live uma pessoa maravilhosa um baita de um amigo parceiro e um ídolo uma referência né Fernanda eu pra mim o Marcelo é uma das maiores referências que eu tenho e um grande incentivador amigo e baita de um cara tipo e tive a oportunidade de trabalhar um período com o Marcelo também ali na durante esses seis anos aí de trabalho com a dupla então este foi o primeiro disco em 2015 acredito eu que o disco era assim naquele tempo foi depois até que eu lancei o meu primeiro o disco Coração de Campo então então foi isso e a gente cria uma expectativa né pra o primeiro disco é uma sempre uma coisa são vários anos né e é um compilado de muitos anos ali de trabalho de criação de composição deformação no repertório deformação principalmente de uma identidade né do que se canta do que se é porque porque a gente desde o início a gente se espelha em muitos artistas tem muitas referências e busca principalmente uma cara própria uma identidade claro autoral trabalho próprio na verdade né e costumo dizer sempre que isso é feito com a ajuda de muitos e muitos amigos né nada se faz sozinho tudo se faz com com o coletivo né tantos colegas fazem parte dessa dessa caminhada e esperei bastante tempo porque bastante me refiro porque foram 15 anos ou mais aí né 16 anos até gravar o primeiro disco né desde que eu comecei e o André isso era um pouco de receio era tu tentando realmente te definir né o teu jeito já que tu tinha influência tens influência de vários como todos tem influência de vários foi meio na escolha também do repertório isso tudo deu essa união assim pra tu demorar também um tempo paciência é a palavra que é a principal que a gente tem que ter né e é difícil é e eu te digo porque porque muitos lá por 2002 2003 muitos amigos comentavam Paty mas tu tem umas quantas músicas já feitas compôs algumas várias músicas que dá pra te gravar um disco mas se a gente for pensar assim a gente vai gravando e gravando né dependendo do volume de trabalho do volume de composição né que se tem mas a gente tem que ter paciência e saber que existe o momento né então então com o tempo a gente nota que as coisas vão se explicando as parcerias vão vão se como é que eu vou te dizer vão se reforçando também as músicas novas as coisas que vai se criando e um repertório vai se formando formar um repertório não é apenas fazer uma coletânea de músicas que por exemplo que foram apresentadas em festivais não penso assim penso que existem vários elementos que compõem um repertório por exemplo né e a gente tem que pensar numa diversidade rítmica uma diversidade temática uma diversidade até mesmo de tonalidade das músicas e ao mesmo tempo isso deve ser deve se tornar uma unidade e o primeiro é uma responsabilidade maior né cria uma expectativa das pessoas muito grande né a gente tem que sempre a gente diz a gente olha o primeiro a gente tem que fazer muito bem né porque é o cartão de visita da gente né é exato obrigado Daniel Daniel está dizendo que é isso justamente que eu falei né a gente Daniel Petri é um violonista amigo colega do meu irmão foi inclusive ele também e mora hoje conterrâneo aqui de São Gabriel Daniel obrigado aí pelas palavras Daniel eu sempre eu sempre fui o maior crítico de mim mesmo acredito que até hoje eu sou isso né as coisas crio e realmente me policio pra em vários aspectos né tu é virginiano ou não sou escorpião ah não porque eu sou virginiano e crítica é virginiano é muito crítico né mas eu acho que é dos outros pois é eu acho que eu fui é eu acho que eu recebi eu fui meio que picado pelos outros bichos esses que são dos outros cada um me deu uma um pouquinho de cara e qual aí essa sua música esse teu CD tu ganhou como melhor compositor né em 2018 do prêmio melhores do ano da música gaúcha né no G1 RS foi com esse teu trabalho pois é isso é uma boa pergunta não porque na verdade porque na verdade essa indicação e esse prêmio de melhor compositor nessa edição e do prêmio melhores do ano G1 envolve um trabalho feito durante o ano né e obviamente as músicas desse disco estavam fazendo parte de playlists enfim estavam tocando nas rádios estava o disco estava acontecendo estava rodando bem e tal mas também foi algo pela produção do ano enfim sabe foi feito em festivais foi criado naquele ano né e não só em festivais mas músicas que eu lancei que não foram festivais mas que eu publiquei né enfim por todo o trabalho feito engloba também o que tu mencionaste que é o primeiro disco ali né até eu vou nossa parabéns e aí até eu já vou avisando pro pessoal que a live né a gente até tinha falado ela tem uma hora mas o André vai nos dar uma canjinha de mais meia hora então quando chegar uma hora a live ela vai fechar e a gente em seguidinha volta e vocês voltam também eu só tô avisando porque caso feche tudo vocês voltem de novo e desse disco André o qual música assim que tu que tu ah não sei que não pode faltar no show então não é a que tu mais gosta mas é a que dá o nome ao CD tem o Coração de Campo é o nome da composição uma parceria com Chiro Antunes e com Adriano Alves tem como digo né o primeiro disco é muito especial por tudo isso a gente é uma dificuldade inclusive essa que a gente tem de formar um repertório ficam de fora algumas coisas que a gente gostaria que não estivesse de fora ficam músicas talvez em excesso por por a gente não querer também que caia fora algumas né hoje em dia a gente pega um disco quantas músicas tem 15 músicas ah mas tá ótimo tem menti 16 16 não mas tá ótimo e André qual que tu vai tocar pra nós eu vou tocar olha só daqui a pouco me matam aqui que a gente conversa mas é que é um programa como é um programa a gente quer saber um pouco do artista e né não é só a música exato tinha um pedido antes eu tava vendo que o pessoal tava pedindo e repetiram um pedido olha aí o André já veio com o outro nesse disco então eu tava falando são 15 são 16 músicas no primeiro no segundo são 17 então a gente eu sinto uma dificuldade pra formar um repertório que tenha poucas músicas e gosto de brindar o pessoal com bastante música né é o que o pessoal gosta de ouvir enfim então se tu já quiser emendar uma e outra vai tô por ti pode ser falta quanto tempo pra encerrar esse bloco pois é pelo meu aqui faltam uns 8 minutinhos tá bué eu vou tocar então olha aí pediram pataleio vou cantar pataleio tinham pedido antes a flor de cinamomo são duas músicas do primeiro dia ah pediram a flor de cinamomo anotei aqui exato eu vou cantar as duas então de repente tu toca uma e aí vai a gente encerra e aí a gente continua o que que tu acha vou fazer o seguinte pra quem pediu pataleio agora o andrei a camília beijão camília o pessoal do fã clube pataleio o fã clube que o pessoal criou aí pra pra este gaúcho aqui de são gabriel nossa que joia tem que ter tem que ter gente tem que ter quero mandar um abraço especial pra todos vocês pediram flor de cinamomo tinha alguns pra mandar antes então vou cantar ela primeiro depois eu canto pataleio a flor de cinamomo é uma outra parceria com o Edilberto Teixeira quando o vento galopeia pelo campo e como um outro deixa o peão deixa até o torto lagarteando na soleira suas flores saem rolando e vão sem rumo se enredando nos capacos da lenheira e a copa do cinamomo nos que da estância agradeçava agitar-se e despertar lá nos seus pássaros cantores sua galeadinha se arrufa com o moleque arrufa arrufa do chulo disqueiro das flores linda flor cinamomo que tem pétalas de esfora sai rolando o pátio afora campeão do que não perdeu a vassoura é quem te esperar mas de conta primavera no meu peito não morreu no meu peito não morreu é um tempo intenso movimento é sua linda coração são levadas pelo vento Como uma chuva de verão Com tapete e estrelinhas Todo o chão fica azulado Como um céu que foi pintado Livado pelas abelhas E quando é ver o peão caseiro A dançar pelo terreno Barrendo o cisco de estrelas E a copa do sinabu Busca e da estância É a anteçada Imaginar-se e despedar Sua galinha linda se agulha Como um moleque lufa lufa Nos ouve esqueiro das flores Linda flor desse namoro Que tem pétalas de espora Sai embora de um pátio agora Campeão do que não perdeu A vassoura é quem te espera Pós ter conta primavera No meu peito do rio No meu peito do rio O mundo intenso O que tem pétalas de épo-vindo O que tem pétalas de épo-vindo E o que tem pétalas de épo-vindo Nossa, é linda essa música Linda, as pessoas estão colocando ali Ah, é minha preferida, um outro, ah, não sei o que Aí não tem gente, André faz live Todo mundo pedindo assim Então vamos fazer agora o seguinte Vamos encerrar aqui Pra não cortar Então gente, assim, ó A gente vai encerrar agora essa parte Só vamos desconectar Porque o Instagram Ele fecha em uma hora Vocês voltem com a gente que a gente só vai Trancar e voltar Tá ok? A gente tá esperando vocês de novo Tá André? Chame o pessoal aí Chame a turma pra... Pessoal, voltem com a gente, tá? A gente só vai desconectar agora Pra voltar de novo E não ficar correndo E aí vai ter muito mais música Pessoal, faz o convite aí pro pessoal Pra chegar aí conosco no próximo aí A turma dos grupos do WhatsApp Manda direct por mensagem aí Vocês, toda a turma aí Pra assistirem conosco ao segundo bloco Tá bom? É, tem a segunda parte A gente já volta A gente já volta E aí E aí